Fala rapaziada, fala Brasil, fala aí todo mundo que tá curtindo aí, tava vendo aqui uma pesquisa sobre frutas, verduras, legumes, cara, mais interessante do que essa pesquisa aqui é o estudo que a gente precisa pra poder tá diferenciando uma coisa da outra e tá fazendo aí a alimentação diária dos nossos trincaferros com mais qualidade. Vamos aqui falar sobre a diferença entre verduras e legumes. É a pesquisa que eu tô estudando aqui que traz pra gente um conhecimento muito grande. Se eu te perguntar pra você, você sabe qual a diferença entre verduras e legumes? Você sabe? Você deixa aqui embaixo no comentário. Porque, cara, essa pesquisa aqui, ela é muito importante. Até porque ela dá pra gente aí um conteúdo a mais que facilita, principalmente agora, nesse momento que a gente tá de muda, a parte que é a mais necessitada do trincaferro, que é a questão alimentar. Verduras e legumes são plantas alimentícias. É isso que a pesquisa diz. Pertence ao grupo dos vegetais que podem ser inseridas como complemento para garantir uma alimentação equilibrada. Então, é o que eu falo pra vocês. Não é o remédio. A suplementação, ela existe pra trabalhar em cima dessa alimentação. Quando a gente veio trazendo pra vocês um manejo, tentando ajudar, tentando trazer pra vocês uma diferença, foi pra tirar algumas coisas que fazem mal pro trincaferro, que é, por exemplo, as sementes. Algumas sementes, ou na sua maioria, todas as sementes que o trincaferro ingere, elas vão contribuir pra que ele tenha pivite, para que ele tenha, por exemplo, a alveira baixa. Tudo isso vai contribuir. Mas quando você oferece verduras e legumes, o seu trincaferro fica outro tipo de pássaro. E olha, a pesquisa continua. Tá dizendo aqui. A principal diferença entre as verduras e legumes está na identificação da parte comestível da planta. Por exemplo, nas verduras, a parte comestível se restringe a folhas, brotos, flores e hastes. Olha, na parte, na parte do legumes. Legumes são folhas, brotos, flores e hastes. São os legumes. Vou repetir de novo. Folhas, brotos, flores e hastes. Tudo que tiver haste, tudo que tiver broto, tudo que tiver folhas, tudo isso são os principais fornecedores de alimentação. A principal diferença entre verduras e legumes está na parte comestível. Por outro lado, os legumes, a parte comestível, são os frutos, raízes. Então, os legumes são frutos, raízes. Raízes, isso é muito importante. A cenoura é uma raiz? Eu acho que a cenoura é uma raiz. Então, a cenoura é um legume. É muito legal. A batata é um legume. Não é? É, com certeza. Isso é muito importante a gente saber. O que são verduras? As verduras são um tipo de plantas em forma de folhas, flores, que são comestíveis. Fica fácil, não fica agora? Normalmente, as partes comestíveis das verduras são as flores, os botões, as folhas, os caules, as hastes. Isso são verduras. Elas também costumam ser chamadas de hortaliças, pois normalmente são plantas cultivadas em hortas. Que legal, hein? Essa live aqui, eu estou aprendendo pra caramba. e quando a gente estuda, aprende muito mais. As verduras são reconhecidas por terem baixo teor de carboidrato e calorias. E possuírem, pessoal, pouca durabilidade. É importante verificar a sua qualidade e cortá-la as próximas, a hora do consumo. Você está entendendo? Essa questão das verduras. Verduras não podem ficar muito tempo na gaiola. Eu sempre falo, é meia hora. É meia hora. Tem uma diferença. Tem gente aí que está deixando o negócio do dia para o outro. Não pode. Também é aconselhável o consumo de verduras em estado cru, que elas não percam muito as suas propriedades. Olha só, exemplo de verduras aí, selga, oface, agrião, brócolis, couve, couve-flor, espinafre, hortelã, rúcula e salsão. São dez ao todo, né? Essas aí são as verduras. E o que são legumes? Eu não quero fazer esse vídeo ser muito rápido, mas quero também trazer para vocês aí uma base aí do que são legumes. Tipo de legumes, beleza? Frutos, são vegetais em sua maioria salgados que contém sementes. Isso aí é o natural. Turbérculo, é uma espécie de raiz que armazena uma determinada quantidade de nutrientes. A batata doce, espécie de grão que se encontra nos vegetais aí, o trigo. Entendeu? Ó, os cereais compostos por grãos e sementes, mas naturais. Então, cara, presta bastante atenção. O que faz um trinca-ferro ser bom é o prazer de alimentar sem ter consciência do que é errado ou é certo, sendo que o melhor é alimentar. Os frutos, abóbora, berinjela, chuchu, tomate e pepino. As raízes, beterraba, cenoura, mandioca. Ó, tubérculo, batata inglesa, leguminosas, o feijão, o grão de bico, a ervilha e a soja. É claro que isso você não vai dar pro seu trinca-ferro, né? Beleza? E isso aí é muito importante pra todo conhecedor de alimentação. O cara fica dando pepino, o cara fica dando giló, o cara fica dando tomate a vida toda. Acorda, parceirão. Depois dessa pesquisa, eu vou continuar a minha pesquisa aqui, ó. Beijão pra vocês, fica ligado que daqui a pouco tem mais vídeo aí. Tamo junto. Gostou? Se inscreve, a gente acaba aprendendo. Paciência é tudo.